Essa imagem mostra um filé de peixe com vários tumores, a pessoa corta e sai um líquido enegrecido de dentro. Existe um vídeo mostrando isso, mas ele é removido de todas as plataformas, porque aparentemente esses conteúdos, mesmo que educacionais, eles são removidos. Aparentemente erotizações são permitidas dentro das redes sociais, mas conteúdos educacionais muitas vezes sofrem sanções. Então só estou mostrando essa imagem, mas vocês podem encontrar os vídeos originais em outras plataformas, porque não foi permitida pela minha manutenção. De qualquer forma, eu vou explicar basicamente o que é esse cisto enegrecido que a gente encontra em alguns peixes, como por exemplo o garupa. Este é um parasito chamado de parasitos do gênero sarcotáceis. A fêmea maior, ela forma esse cisto, que parece um formato de pera, ela se alimenta do sangue do peixe e a metabolização da hemácia faz com que ela produza esse pigmento enegrecido. Esse parasita não oferece risco para o humano ou para outros mamíferos durante a alimentação. Inclusive vocês encontram em alguns locais a descrição que algumas pessoas removem e comem o peixe, removendo o parasita. Embora essa alteração visível, ela traga bastante estranheza e leve à condenação do animal por muitas pessoas. O macho também fica lá próximo, ele é pequenininho, fica lá nos canais vasculares, e às vezes essa ramificação dessa presença dos parasitas pode levar até mesmo a deformidades ósseas. Incrivelmente, esses animais formam ovos ali mesmo, naquela região, e fazem um ciclo com a formação de náuplios. É uma terminologia que vocês vão encontrar com frequência quando nós discutimos sobre as artêmeas, por exemplo. Então fica aí um parasita diferente, comum nos mares, e com uma distribuição de cima embaixo, nas profundezas, e nós encontramos isso em garopas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.